Olá galera aqui é Blazenite e de volta com a terceira parte e provavelmente a última da nossa videoaula como montar e dons com configuração for fun tá na segunda parte eu parei aqui apresentando os plugins para vocês certo os plugins que eu vou estar disponibilizando para vocês eu parei no Johnny na epi voltar continuando agora certo esse paintball aqui ele é um plugin muito decorativo e muito restart também porque ele colore muito o servidor tá o paintball é assim quando você instalar ele tal quando você for atirar em algum lugar pode ser em outro jogador ou na parede mesmo fica uma marquinha colorida na parede como se fosse paintball mesmo tá ele é muito restart mas é bacana de usar para decorar bastante aí tá o e por aí com é um plugin que eu gosto muito de usar também decorativo mas bem muito bom de usar que é ele mostra o ícone da arma do lado tá no caso da no caso do meu print aqui vocês podem ver aqui esse daqui é o e por aí com vocês podem ver que eu tô equipado com o SP tá e ele tá para ir mostrando o ícone do SP aqui do lado esse é o e por aí com tá é esse o e por aí o aqui ele é um bem difícil de encontrar também mas bem legal de usar ele mostra uma trilha para para as armas tá quando você larga uma arma aparece uma trilha dela até ela chegar no chão agora vamos para os de registro os de registro eu vou deixar apenas o chat logger para vocês chat logger assim ele ele grava as conversas de sei sei tim e outros tipos de sei aí no na pasta do amx modx tá vai lá em amx modx log logs certo vou até acho que vou até mostrar aqui para você não lembro se eu tenho isso nessa pasta aqui ó é pasta do seu contra-strike c-strike é dons amx modx logs certo essa daqui aqui estão todos os logs do amx modx ele vai criar um arquivo HTML bem aqui mostrando todos os as conversas de sei e sei tim tá é deixar só isso aqui de registro mesmo porque ele é mais importante de usar mas interessa a gente tá usando agora vamos para os temáticos que são os que realmente modificam o counter-strike esse advents slow motion aqui muita gente já conhece que ele é o plugin de câmera lenta eu vou deixar esse arquivo aqui para vocês para vocês poderem largar lá no arquivo amx.cfg de vocês tá esse arquivo aqui ele vai permitir a configuração da câmera lenta no caso aqui eu deixei apenas o D e o E que seria morte pela faca em slow motion em câmera lenta e headshots em câmera lenta tá coloca lá para poder configurar amx.exec ele permite a você executar comandos para os outros jogadores tá por meio do comando amx.exec.all amx.exec.t ou amx.exec.ct tá é essa aqui é uma configuração anti ping que eu vou estar liberando aí pra vocês tá uma configuração bem bacana de estar usando que ela vai diminuir o ping do seu servidor tá vai estar ajudando a diminuir quando quando estiver muito pesado e entretanto é preciso que este plugin esteja ativado para você poder estar usando essa configuração aqui tá é só passar isso daqui para uma forma para cfg e vai poder usar tá coloca o nome aí que você achar bom antes do ultimate ele aumenta muito o nível do sangue do do Counter Strike ele foi adaptado do Half-Life original mas ninguém nunca sabe disso né aqui eu vou deixar um arquivo de configuração dele tá esse aqui vocês largam lá no arquivo amx.cfg de vocês também e configurei de acordo com o nível que você quiser do plugin eu vou deixar no médio original mesmo tá esse autolang aqui ele configura a linguagem automática é essencial ter sempre esse plugin aqui não importa qual tipo de addon que você tenha tá na internet ele não vai configurar a linguagem automaticamente esse daqui vai tá esse plugin aqui serve pra isso vou deixar aqui essa informação vocês vão estar colocando no mx.cfg de vocês tá esse camp design vou falar depois o cs medis drop ele ele serve pra quando o player morrer ele larga as granadas também junto com a arma certo muita gente usa esse plugin aí esse digs map manager aqui ele é um plugin de gerenciamento de mapas tá ele vem com esses arquivos aqui vocês vão estar colocando nas devidas pastas muita gente usa esse plugin aqui ele é essencial de estar usando em qualquer tipo de addon também porque por ser um plugin de gerenciamento de mapas tá esse fc aqui é um plugin que muita gente me pede que é o plugin das mensagens anônimas tá mensagens do tipo é mensagens do tipo fx say y ou então c flick say y essas aqui são alguns exemplos de mensagens anônimas tá são mensagens de de herd bem diferentes tá é do mesmo a categoria para quem tá boiando da mesma categoria do cc né cc tc e do cc e do c mesmo a mx say tá da mesma categoria aí muita gente me pede esse plugin aqui ele é bem legal de estar usando esse aqui é um plugin que ele serve esse ghw whip cup aqui ele serve para você pegar quantas armas você quiser você pode comprar quantas armas você quiser pode pegar do chão quantas armas você quiser entretanto você não vai poder comprar munição para todas tá só avisando aí esse hank ping kicker aqui ele é essencial também muito conhecido já essencial ter no servidor ele serve para diminuir o ping aliás para diminuir o ping não para chutar os servidores chutar os jogadores que estão com ping alto demais tá não serve para diminuir isso aí para gerenciar os jogadores estão com ping alto demais aqui esse arquivo aqui vocês vão colocar ou no arquivo serve ponto cfg de vocês ou no arquivo a mx x ponto cfg de vocês tá pode ser qualquer um dos dois é aqui eu já programei para 150 se vocês quiserem vocês podem alterando aí certo esse public rules aqui é um plugin que muita gente procura mas pouca gente acha esse aqui é o plugin das regras das regras do servidor tá aqui nesse print aqui eu mostrei dei uma uma demonstração dele para vocês aqui eu vou ele vai fazer ele funciona assim eu vou deixar aqui a a instrução dele em português tá vocês podem dar uma lida aí para saber como é que ele funciona tá aqui vou deixar o mx x e sma para vocês ele funciona assim depois que você instalou o plugin mx x normal ele vai abrir ele vai criar lá na pasta do seu counter strike um arquivo chamado rules.txt ele vai ter esse arquivo aqui rules.txt certo esse arquivo aqui ele vai estar praticamente em branco mas é nesse arquivo aqui que você vai até editando as regras do servidor vou mostrar aqui para vocês que eu tenho ele já aqui no meu no meu counter strike aqui é aqui na pasta strike rules.txt bem aqui ó vocês podem ver ele bem aqui certo abriu esse daqui eu arquivo aí daqui esse daqui já vai tá já vai estar sendo criado e aqui você vai colocar as regras do servidor no caso as minhas regras são essas aqui tá eu coloquei apenas demonstração aí vocês podem perceber que a mesa são as mesmas regras que aparecem aqui tá elas vão ser elas vão ser impressas aí para cada para cada para cada jogador que entra no servidor tá aí é bom como vocês estarem dando uma olhada nas que várias aqui que são essas aqui aliás esquivar são essas aqui tá essa aqui essas regras que vai aqui essa aqui é do mx studio não precisa estar mexendo isso daqui não as que vai do desse daqui são isso aqui dessas a única que as únicas que vocês vão realmente usar essa aqui rules join time out tá vocês coloca 10 que nem vou mostrar aqui pra vocês eu já configurei o meu aqui eu deixei assim ó rules join time out 10 é assim quando você entra no servidor vai aparecer vai esperar um certo tempo até que as regras possam começar a ser impressas no meu o que vai vir por padrão vai ser 5 tá entretanto em 5 não dá muito certo porque vai vai colocar na frente a mensagem do hud bem-vindo ao contra-strike por aí tá e por aí vai certo então eu deixo sempre 10 que vai aparecer as regras depois tá esse é o plugin public rules que muita gente me pede também muito difícil de encontrar por aí é temos também esse unlimited money aqui que é o tempo ilimitado certo aliás tempo no dinheiro limitado dinheiro limitado ele serve pra como o próprio nome já diz manter dinheiro sempre por cima certo ele tem duas que vai que eu não deixei aqui não deixei aqui mesmo não mas vou estar ensinando aqui pra vocês que são a mx é start money que vocês vão colocar o valor por exemplo se eu quero que o meu servidor inicie com 30 mil pra cada jogador e o mx é max money tá esse aqui é o dinheiro máximo por exemplo digamos que o dinheiro inicial seja de 30 mil o dinheiro máximo vai ser de 50 mil pra cada jogador se chegar em 50 mil não passa mais esses aqui são as que várias vocês pegam esses esses valores aqui programam de acordo com o que vocês quiserem e coloca lá no arquivo mx pontos fg de vocês tá é esse volt bem aqui muita gente já sabe pra que que é vou te bem ser pra você fazer votos de money pra você fazer votação de banimento pra algum jogador tá e se fosse bem um dois aqui é pra você poder fazer votação de banimento para os é pro jogadores pelos próprios jogadores tá esse camp desarme aqui que eu deixei pra depois ele serve pra desarmar os campers tá lembrando que camper não é o cara que fica no cantinho esperando você aparecer e te dar um hs camper de acordo com a definição própria é o cara que fica de cantinho esperando esperando você aparecer pra te dar um hs com sniper rifle na mão certo isso quer dizer o que a wm scout sg550 e g3 sg1 esses são os rifles de sniper do counter strike tá se o cara tiver usando esses rifles e ficar de camper esse plugin aqui vai se encarregar de desarmar ele por completo certo redesarmar significa retirar a primária e a secundária dele o cara vai ficar só de faca pra deixar de seu otário tá bom é esse timer aqui é um plugin acho que eu diria que é o plugin mais mais interativo de todos aliás é o segundo mais interativo que o primeiro do do gerenciamento de mapas ele permite a você tá fazendo o servidor escurecer tá aqui nesse mesmo print vocês podem ver que tá escuro tela isso daqui é problema do meu cs não é esse plugin aqui tá vendo essas mensagenzinhas aqui em cima pois é aqui ó claro certo dia claro e é antum significa outono 18 de novembro de 2011 a data as 11 57 essa data essa hora aqui ela não é a hora oficial do tempo por exemplo a hora que tá aparecendo aqui não é a mesma hora tá essa hora aqui é uma hora fictícia de cada servidor esse tempo que ele vai passando e o dia vai clareando entendeu ele é mais ou menos assim que funciona aí é legal de você está usando esse plugin que você pode usar o óculos de visão noturna certo para quem não sabe o óculos de visão noturna ele deixa ele deixa desse jeito aqui muito bacana de estar usando certo recomendo aí para todo mundo entretanto não é muito bom de usar esse plugin aqui em servidores for fun por que? porque por ele ser meio estranho das pessoas a galera pode não se acostumar com ele até porque a maioria dos jogadores de counter strike hoje em dia são tudo banda de zé e não sabem que existe esse comando aqui de comprar o óculos de visão noturna tá sem ofensa a ninguém tá bom meninos isso encerra aí o meu pacote tá eu espero que vocês tenham gostado da videoaula espero que tenha explicado aí para vocês espero que eu tenha ajudado certo eu sou o baselante e esta aqui foi a videoaula como criar edons com configuração for fun já que eu estou aqui vou aproveitar para divulgar meu msn tá opsonpassos arroba hotmail.com aqui é meu msn pode me adicionar a vontade certo e queria aproveitar que eu me lembrei para divulgar meu skype certo skype aí para quem não conhece eu não estou entrando muito em skype não mas se a galera começar a me adicionar eu entro passa a entrar mais certo um forte abraço para todos vocês até mais acesse meu canal aí gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal certo queria pedir aí com delicadeza que se inscrevessem no meu canal direto eu posto boletins e tal então vocês aí estão se inscrevendo no meu canal certo obrigado até mais e aí e aí